Um túmulo muito antigo aqui, um túmulo muito antigo aqui, deve ser de pessoa muito grande, talvez um gigante mais parecido, porque ele devia ter quatro metros e meio aqui, só cerca, só cerca, pode ver, só paredões e cerca aqui, cerca, 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 de pedras que diz que era de índia, mas agora não tem, tiraram todas as pedras e apareceu esse no meio do mato aqui, muito tenso, é um mato velho de giveta de editação e essa é a história para contar para vocês, que é muito estranho, é muito, opa, um barulho, um barulho muito tenso, é isso aí, interessante, muito interessante, sinistro, muito grande, gigante talvez, não sei.